Papagaio Louro, cantado por serpício alto, executado pelo bloco dos africanos, disco popular Rio de Janeiro. A Bahia não dá mais fogo para acotar na tarde de volta. A Bahia não dá mais fogo para acotar na tarde de volta. A Bahia não dá mais fogo para acotar na tarde de volta. A Bahia não dá mais fogo para acotar na tarde de volta. A Bahia não dá mais fogo para acotar na tarde de volta. A Bahia não dá mais fogo para acotar na tarde de volta. A Bahia não dá mais fogo para acotar na tarde de volta. A Bahia não dá mais fogo para acotar na tarde de volta. A Bahia não dá mais fogo para acotar na tarde de volta. A Bahia não dá mais fogo para acotar na tarde de volta. A Bahia não dá mais fogo para acotar na tarde de volta. A Bahia não dá mais fogo para acotar na tarde de volta. A Bahia não dá mais fogo para acotar na tarde de volta. A Bahia não dá mais fogo para acotar na tarde de volta.